Olá, tudo bem? Eu me chamo Tayana Zorzi e vou estar apresentando para vocês o trabalho que a gente realizou na universidade. Sou fisioterapeuta, ergonomista e docente da Universidade Comunitária de Chapecó. Então, vou colocar aqui a apresentação para vocês e para a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho, ele foi utilizado o TOC-100 para estar desenvolvendo essa atividade. Então, ele é um relato de experiência sobre a terapia TOC-100 em profissionais de imunidade básica de saúde no município de Chapecó. E tem como autores também a Camila e Chupo, o Ricardo Nicoretta, a Aline Pitinim. Então, a gente sabe que o SUS, né, ele é a porta de entrada aí de uma unidade básica de saúde e que uma das partes que a gente tem dentro do SUS são as práticas integrativas e complementares que são conhecidas como PICS. E dentro disso, a gente escolheu a terapia TOC-100 para estar realizando dentro da unidade de saúde com os profissionais de uma unidade básica de saúde. A gente percebeu que em tempos de pandemia, esses profissionais encontram-se desgastados em aspectos físicos, emocionais, psíquicos e com fatores relacionados à sobrecarga de trabalho e às demandas da vida pessoal. As PICS, né, ou a técnica TOC-100, é uma terapia tailandesa pouco conhecida, mas que tem inúmeros benefícios semelhantes às terapias complementares, aonde o TOC significa bater o martelo e o SEM são considerados como os caminhos do corpo. No geral, o TOC-100 significa acordar essas linhas energéticas do corpo, corpo, liberando assim o fluxo sanguíneo, a parte nervosa, músculos e tendões e tendo a finalidade terapêutica e relaxante. O objetivo do trabalho foi avaliar o nível de conhecimento dos profissionais quanto à técnica TOC-100 e analisar os resultados da aplicação da mesma. O que aconteceu, então, no estágio supervisionado na fisioterapia na atenção básica, no município de Chapecó, ele foi um estudo qualitativo, nós escolhemos uma unidade de saúde de Chapecó e foram realizados em profissionais inseridos na unidade básica de saúde, no período de setembro a outubro de 2020, totalizando quatro intervenções. Foi aplicada a escala visual analógica antes das intervenções e após intervenções e foi utilizado, então, o TOC-100 com o martelo e o pino de madeira. A coleta foi realizada através de imprevistas semi-estruturadas que apresentavam questões como se você já ouviu falar sobre as PICs e se já realizou alguma dessas práticas, quais seriam os benefícios e a terapia TOC-100 se conhecia. Os dados foram analisados através da triangulação de dados, com análise de narrativa, diário de campo e a leitura. Participaram do nosso estudo dez profissionais, todas do sexo feminino, residentes na cidade de Chapecó, com faixa etária entre 29 e 24 e 49 anos. A coleta de dados e aplicação das técnicas ocorreu durante a jornada de trabalho, com duração de aproximadamente 20 minutos. Como resultados, então, uma das ACS relatou, estou bem melhor, antes estava com dor 5 e agora estou em 0. Antes senti a dor até para caminhar e estou conseguindo caminhar agora e não sinto nada. Senti um alívio muito, muito bom, obrigada. A ACS3, denominada como Carla, colocou, nossa, já acabou, muito bom. Como é mesmo o nome, me desliguei. Por uns minutos me sinto bem melhor e relaxada. Os efeitos, então, que a gente observou, relatados pelos profissionais, são os esperados. Uma vez que a terapia toxin apresenta resultados como alívio da dor, aumento e a melhora do fluxo de energia corporal, desbloqueia as tensões físicas e emocionais e proporcionam, de forma contundente, criando uma energia por meio de pressões e vibrações sonoras que penetram nas linhas e nos pontos de energia. A gente percebeu, então, dentro desse estudo, que o quadro álgico, ele foi aliviado, né? Uma falta de conhecimento grande sobre as práticas integrativas e complementares, principalmente sobre a técnica do toxin. Ela foi uma técnica muito bem aceita, porque é uma técnica que relaxa, né? E que não precisa tirar roupa. Elas relataram, então, sensação de bem-estar físico, mental, o alívio da dor e da tensão muscular, além da redução da ansiedade. Aqui estão as nossas referências. O nosso contato para quem quiser saber um pouquinho mais como foi desenvolvido. E o nosso muito obrigada. é o nosso último tempo. Obrigada. Vamos lá.